Nessa cidade vai ter carnaval? São 43 cidades, isso ali, pelo menos em 2022, quando a gente olha para o estado de São Paulo, que cancelaram a festa por causa da pandemia. As prefeituras querem evitar uma nova onda de transmissão da Covid-19. A expectativa para pular carnaval vai precisar ser adiada mais uma vez. Pelo menos para mais de 40 cidades do estado de São Paulo, é o segundo ano sem a festividade, por conta da pandemia do coronavírus. Nenhum avanço da vacinação deixou a administração desses municípios tranquilas. Até mesmo com as taxas de ocupação de leitos baixas e os índices da doença registrando números menores. Além disso, algumas cidades dizem não ter como financiar a festa. Suzano, Sorocaba, Poá e Marília estão entre as que não vão ter programações em 2022. Até amanhã desta terça-feira, 27 cidades tinham cancelado. Mas com a grande adesão, outros 16 municípios também resolveram aderir à medida. Apesar dos cancelamentos no interior, a capital, por enquanto, mantém a programação.